Mas será possível que a gente não pode descansar? Eita, o que é isso? Oxi, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma defunta? Ah, que coisa sem vergonha! Charlotte, eu quero passar, dá licença. Dá licença, Charlotte. Ela é muito safada. Deixa eu passar, Charlotte. Eu quero passar, Charlotte. Deixa eu passar, Charlotte. Deixa a mamãe passar. Olha como ela é safada. Só porque está todo mundo aqui em casa, olha só. Hum, hum. Olha só. Como a Charlotte é sem vergonha. Olha isso. O que é isso, Charlotte? Como você se vê com a mãe? Onde você vai, minha mochinha? Mas o que é que ela está fazendo aí, Charlotte? Ela não deixa ninguém em paz. Olha isso. O que é isso? Que coisa? Essa é a vida da Charlotte. Essa é a vida da Charlotte. Essa é a vida da Charlotte. Olha isso. Nossa, Bru, seu pé está muito fedido. Nem ela está aguentando. Olha isso. Olha isso. Olha o olhão dela. A Charlotte, ela é muito safada. Quem já viu uma cadela desse jeito? Não acredito, não acredito, olha. Olha esse pó de uma coisa dessa. Bicho estranho. Olha que bicho estranho. É essa Pitbull. É essa Pitbull.